Olha só que maravilha desse sabão! Esse sabão é para lavar louças, ele foi feito com óleo só, só com óleo, olha só que maravilha, óleo usado, olha só, olha que maravilha esse sabão! Olá meninas, olá Raílza e olá Cybele, vocês me incentivaram a fazer um sabão, sabão para lavar louça e aqui está o resultado, só que eu usei óleo novo, comprei um óleo novo que estava aqui de promoção, né? Um óleo lisa de R$4,99 e fiz o meu sabão, olha só que maravilha que ficou, olha a textura desse sabão, meu Deus, que coisa maravilhosa! Ótima experiência, olha, então fui incentivada pelas minhas amigas a fazer esse sabão e está aqui, amanhã nós cortamos ele e veremos o resultado, ok? Olá, boa noite! Olha, eu fui desafiada a fazer esse sabão, né? Isso aqui é um sabão para lavar roupa, roupa, louça, então fui desafiada a fazer esse sabão e ele ficou duro igual pau, Tá difícil até de sair da forma, ó, uau! É, vamos ver, né? Ixi! Ele... Ele tá difícil de sair, vamos ver se ele vai sair inteiro por pedaço, né? Olha só, então eu fui desafiada a fazer esse sabão, uau! Olha só, com um óleo só, eu usei um óleo, o óleo lisa, Então eu fui desafiada a fazer esse sabão, com um óleo, olha só que maravilha, menina do céu, uau! Olha só, olha, duro, duro igual uma pedra, ó, se deixasse para amanhã cortar, eu acho que ele não saia da forma, E ele ficou duro, ó, olha o tamanho dele, olha ele ficou bom, então usei um óleo, tem gente que faz com óleo usado, eu usei óleo novo, Então eu tô cortando esse pedacinho aqui, que é pra mim mesmo, esse sabão pra me lavar minhas luzes, Pois é, tá aqui, ó, E ele, veja gente, ficou potente, então tá aqui o nosso sabão, sabão super potente, super duro, ó, ó, super potente esse sabão, Lava qualquer tipo de roupa, você pode lavar a louça, qualquer tipo de roupa, roupa, principalmente pano de prato, pano de prato encardido, Isso aqui é uma beleza, então tá aqui, ó, feito com um óleo, um óleo novo, óleo comprado no supermercado, óleo novo, E ó, só coloquei o óleo, pensa no sabonete, no sabão potente, pra lavar suzou, E óleo novo, 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 Obrigado.